Ó, ó, Ferdinando, ó o que você fez com o Abuzelio. Ficou esperando as bodas? A cara de sono dele aí, ó. Estou muito cansada mesmo. Eu vou tirar uma cochila de três dias. Depois que eu dei a quarta pra Tereson, eu me sinto um exilado. Não consigo mais... Ela não vai tirar a cochila nenhuma, né? Tirar as cochilas. Vai vazada aqui que eu tenho que decorar essa sala toda. Você também vaza. Eu? Que eu tenho que botar purpurina nisso aqui tudo. Nossa, eu não vou ficar aqui não. Nem mais um segundo aqui nesse ambiente. Ferdinando, por favor, você por acaso... Falou purpurina? Falei, purpurina. E são 32 quilos que tem nessa bolsa aí da balanceada. Não, 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 purpurina não! Purpurina! Não faça purpurina! Purpurina rara! Não pode fazer purpurina! Esqueça purpurina! Fica esse show todo por causa de uma purpurina. E é difícil de achar, né, menino? Pedir pra uma amiga minha comissária trazer pra mim, porque eu não acho aqui nesse lugar. Você não acha por que purpurina? Ser proibida por lei? Que proibido! Que proibido! E o pessoal faz o quê aqui no carnaval? Os bichos se montam como? Colocam papel iluminado e os bloquinhos. E a minha luz é de LED, cadê? Não, não, é que purpurina contém substâncias químicas que fazem mal ao meio ambiente. Mas a minha é biodegradável, fiado. É, mas mesmo assim, purpurina fica no corpo da gente e não sai nunca mais. Tá. Eu mesmo tenho uma purpurina no meu corpo desde 1987. Ah, tá, mas aí eu já não era nem nascido. Não sei o que falar pra você. Purpurina foi proibida aqui. Se livre disso, Ferdinando! Corra, biba, corra! Não, eu não tenho que me livrar disso, meu amor. Eu sou nascido e criado na purpurina. Eu sou batizado. Eu fiz a cabeça na purpurina, lindo. Aham. Ferdinando! É melhor você aceitar. Aqui, você é o fora da lei. Você não passa de um traficante de purpurina! Que horror! Gente, que horror! Eu não quero ser queimada no mármore do inferno, gente! Fica tranquila. Eu vou conseguir um jeito de deschavar essa bolsa, como vocês falam, e quando tiver tudo tranquilo, a gente se livra dessa B.O. Grata. Muito grata. Ai, gente, tô com medo disso. Imagina! Eu ser escurratada aqui. Eu não quero. Eu não quero ir pro mármore do inferno. Eu falei um monte de tempo que eu não podia falar. Desculpa. Tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Tá bonita? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Jessie Lovers! Bom, só passando aqui pra falar pra vocês que eu tô super feliz aqui nas Arábias, bem princesona mesmo, porque casei com o meu príncipe. E tenho uma novidade pra vocês, tá? Eu virei artesã, artesuda, né? Mesmo. E tô vendendo aqui umas garrafinhas com areia, diretamente, de várias praias all over the world. De todo mundo, eu quero dizer. Então, tem areia da praia de Praia Grande, tem de Cancun, tem de Miami, tem de Niterói, e tem areia do Meyer. Maravilha. Olá, olá, Jessica. Olá, areia do Meyer. Só se for areia da sujeira de las ruas. Porra! Você tá estragando meu material de divulgação, cara! Desculpe, desculpe, Jessica. Eu estou muito desequilibrada hoje. Tô vendo. Eu estou completamente louca, porque ainda não consegui comprar o presente de mim maricão maridão. Seus problemas acabaram. Eu tô vendendo agora os meus produtos artesanais. Eu sou uma empreendedora, micro empreendedora, mas empreendedora eu tô... Você pode escolher. Temos areia aí do mundo inteiro. Tu queres que já compre garrafitas de areia? Não, não são só garrafitas de areia, tá? Essa garrafa aí contém história, sentimentos, memórias. Por exemplo, essa daqui... É... É cheiro de neca com look. Que delícia! Essa é uma areia diretamente da área mais gay ali de Ipanema. Posto 8, ali em frente à farm. Entendeu? Se bobear, se você sacudir assim um pouco, ela tem DNA aqui de Fernando. Ou seja, que ele deixou na praia alguma noitada, alguma pegação. Juro, Jesiquita, está certa. Tu tens razão. Ferdinandito adora la playa de Ipanema. Eu quero, eu quero seguir a fita. Eu quero agora. Sim, tá, pode levar. Mas primeiro faz o meu pix. Jesiquita, já estou no pior momento de minha vida. Eu não posso fazer pix. Eu não posso passar um cartão de crédito. Ultimamente, não estou nem passando cheque.